Marcelo, sobre o turismo, a gente tem uma preocupação muito grande. Só para você ter uma ideia, o turismo, você sabe disso certamente, o turismo hoje no Rio de Janeiro gera apenas 0,8% das taxas de emprego na cidade, o que é patético. Numa cidade como o Rio de Janeiro, ter o turismo gerando 0,8% de taxa de emprego é porque está tudo errado. Você tem um potencial turístico na cidade gigantesco que não é aproveitado. Primeiro é quebrar a lógica da cidade balneário. Você tem possibilidades outras de um turismo cultural que nunca foi aproveitado. Você não tem um turismo na cidade vinculado, por exemplo, à questão do choro e do samba, que são duas vertentes culturais absolutamente singulares na cidade do Rio de Janeiro, que despertam o interesse do mundo inteiro e que nunca foram explorados em termos de um turismo cultural que pudesse trazer um outro perfil de turismo para a cidade e explorar, inclusive, outras regiões da cidade. Porque se consolidou a ideia de uma cidade colonizadora, que tem um balneário que funciona, que é a cidade onde tem um milhão dos mais de seis milhões de habitantes do Rio de Janeiro, que é a lógica da orla. E aí você tem um turismo absolutamente tacanho e limitado. Você não explora, por exemplo, toda a riqueza natural que você tem no Rio de Janeiro no turismo. Explora pouquíssimo. Você não tem hoje, e aí eu, enfim, tendo cuidado nas falas, mas você tem hoje aquele turismo nas favelas do Rio de Janeiro, que é um negócio que me assusta um pouco, que parece um safari. Você vai num jipe, passeia na favela, o pessoal do Porta dos Fundos fez até um vídeo criticando, enfim, ironizando isso. Esse turismo, por exemplo, que vai visitar as favelas, isso tem em vários lugares do mundo, mas não fica nada para a favela. Os guias não são da favela, e em todas as favelas tem guias. Você vai no Santa Marta, tem guias que falam sobre a história da comunidade, que falam sobre o funcionamento daquela comunidade. Esses guias poderiam ser estimulados pela prefeitura, poderia ter um turismo, sim, nas favelas do Rio de Janeiro, desde que aquilo revertesse em coisas importantes para aquele lugar, que gerasse emprego, que gerasse hospedagem, que gerasse uma rede de atendimento, mas que aquilo trouxesse melhorias concretas para aquele lugar. Não. Então, o turismo precisa ser pensado à lógica de uma outra cidade, que seja mais democrática também. Isso é possível hoje no Rio de Janeiro. A gente acabou de sair de uma Olimpíada. Não aproveitar isso em termos do turismo é um absurdo. Eu me encontrei com várias pessoas que trabalham, enfim, que gostam do ciclismo. Foi uma das coisas que mais deu certo no Rio de Janeiro, que diz respeito às possibilidades de rotas, de pistas que você tem na cidade do Rio de Janeiro. Foi muito elogiado pelos ciclistas do mundo inteiro a possibilidade que você tem aqui. Por que você não tem um calendário anual de esportes para que você traga recurso para a cidade? Mas tem que ser planejado ao longo do ano. E pode não ser só na lógica da Zona Sul. Enfim. Então, isso está no programa da gente. Tatiana, sobre o ajuste fiscal, o PMDB do Rio de Janeiro faliu o Rio de Janeiro. É isso. O PMDB faliu o Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, você não tem os aposentados com o salário que recebeu. Eu tenho pai e mãe aposentados. Nenhum dos dois recebeu o salário até hoje. Os dois estão sem salário até hoje. O PMDB recebeu a metade, né? Você tem essa. É. O mês passado, não. Recebeu integral, mas recebeu com a metade do mês já comido. Todas as contas já vencidas. Essa voz veio do além. Eu não sei quem falou, mas... Foi você. Tá. É. Não, mas é verdade. Eu concordo. Agora, é só para dizer que o nível de responsabilidade da gestão do PMDB com o Rio de Janeiro foi muito forte. Agora, a realidade do Estado não é igual à realidade do município. O mais que a realidade do município seja muito preocupante, porque a taxa de arrecadação do município vem diminuindo nos últimos três anos. Muitos empréstimos pegos, de forma irresponsável, eles começam a ser pagos agora, em 2017, como, por exemplo, o empréstimo do Banco Mundial, que foi pego em 2010. Ele começa a ser pago em 2017. Talvez seja uma coincidência. Ele começa a pegar um empréstimo e vai ser pago no outro prefeito. Não dele. Mas a taxa de endividamento do município vai subir para 10%, vai sair de 5% para 10% a partir do ano que vem. Então, você tem razão quando você me pergunta sobre o cuidado financeiro que você vai ter que ter. Eu acho, sim, que tem que ter um ajuste na máquina. Mas, principalmente, nos carros comissionados, que são muitos e são incontroláveis. Hoje, eu não sei quantos são, porque isso não tem transparência. Mais do que o número de secretarias, que você pode, sim, rever, mas tem uma quantidade gigantesca de carros comissionados que, hoje, servem para o leilão da política. O que é o leilão da política? É isso. O cara é candidato, tem uma aliança com 20 partidos, com 15 partidos, como tem agora. E, quando ele ganha a eleição, por isso ele tem três minutos na televisão, aí, quando ele ganha a eleição, o que ele faz com essas pessoas que apoiaram ele? Apoiaram por quê? Porque ele é um cara muito respeitoso em relação às mulheres? Não. Apoiaram por quê? Apoiaram porque vão querer cargos depois, vão querer emprego, vão querer... Aí, você vai fatiar o poder público. Então, isso você pode cortar. Você pode tornar essa máquina mais enxuta e mais eficiente, sem tornar o Estado mínimo. Não é isso que a gente está defendendo. A gente nunca defendeu o Estado mínimo. Agora, esses carros comissionados, ali, sim, ali, eu acho que tem como cortar. E você tem que fazer a economia crescer por outro caminho. Acho que trabalhar com a economia colaborativa, com a economia criativa, pensar a zona portuária, pensar a possibilidade de desenvolvimento em outro patamar é importante. A gente está defendendo uma incubadora pública, que funcionou em vários lugares do mundo. Essa incubadora pública pode revitalizar a zona portuária em uma outra perspectiva que não é imobiliária. 75% daquele terreno é público. Os prédios, hoje, vários galpões são vazios. Você podia ter escritórios compartilhados que gerassem um polo ali de inovação e tecnologia, como várias cidades do mundo fizeram, para que ali gerasse emprego e renda, numa área central do Rio de Janeiro. Então, tem saídas econômicas, como o turismo, que a gente já conversou. Tem setores que estão muito abandonados. Os polos gastronômicos, hoje, são coisas que estão abandonadas no Rio de Janeiro nos últimos quatro anos. Só para você ter uma olhada, ao contrário do turismo, bar e restaurante é quem gera mais emprego para a juventude. 24% dos empregos gerados para os jovens na cidade do Rio de Janeiro é em bar e restaurante. 24%. Então, ter polos gastronômicos distribuídos onde a juventude mais carece de emprego é uma política econômica importante para pensar a cidade do Rio de Janeiro. Então, tem alternativas de modelo econômico para a cidade que precisam ser planejadas. Eu não quero abrir polos gastronômicos onde interessa mais ao dono do restaurante. Eu quero aliar o interesse do dono do restaurante ao interesse da cidade, onde mais precisa gerar emprego. E aí tem que ter poder público que planeja e defina isso. O problema é que o prefeito do Rio de Janeiro virou um síndico. Um síndico dos interesses de quem ganha dinheiro, um executivo disso. Não pode ser assim. Tem que ter poder público definindo as coisas. Enfim, virou uma máquina de resposta aqui. Olha, sobre Paulo, sobre escola de samba, a gente tem um desafio grande nessa história. Sobre o carnaval como um todo. O carnaval é um evento cultural dos mais importantes. A gente sabe disso, sabe o que significa o carnaval de rua, os blocos de rua. E eu acho que não tem que ser a Ambev que vai determinar onde tem bloco e onde não tem bloco. Desculpa, mas o último carnaval, quem determinou onde tem bloco e onde não tem bloco foi uma cervejaria. Eu acho que está errado. Eu acho que não é quem vende cerveja que vai determinar um dos eventos culturais mais importantes da cidade ou do país. Tem que ser o poder público que vai definir isso. E aí tentar democratizar também, tentar pensar nos blocos que vão para além do centro e zona sul. Tem financiamento do poder público em alguns blocos de pessoas muito importantes que não têm qualquer tradição. Beleza, pode ter. Mas talvez alguns blocos que aconteçam, por exemplo, que acontecia em bairros importantes da zona norte, possam voltar a acontecer. Porque o poder público tem de pensar a cidade e o carnaval como um todo. Eu acho que isso é importante. E os espaços das escolas de samba são espaços decisivos. Só para você ter uma ideia, há três semanas eu visitei a Linz Imperial. Não sei se você conhece a Linz Imperial. A Linz Imperial é uma escola importante, já teve o seu momento maior. Hoje é uma escola que não está no grupo especial. É o único espaço, é o único espaço de cultura de todo o bairro do Linz. Não tem nenhum outro espaço. Não tem clube, não tem praça, não tem nada. O único espaço que tem é a quadra da Linz Imperial. Nada acontece ali. Nada acontece. Eu fui lá, eu conversei com eles. Ali podia ser um ponto de cultura. Que ajudasse a escola a se refazer, que trouxesse recurso para a escola e que aquele espaço da escola ressignificasse a possibilidade de pensar o bairro. Por que não tem um cine... Porque além do ensaio da escola de samba, além de inúmeros cursos de formação, de capacitação, por que ali você não tem um ponto de cultura? Por que ali você não tem um cineclube? Por que ali você não tem um espaço de memória do bairro? As escolas de samba são espaços também do afeto, também espaços de memória de cada bairro. As grandes escolas, as escolas que estão no grupo especial, elas têm uma outra relação. Elas recebem dois milhões por mês da prefeitura e têm a lógica dos desfiles. Essas me preocupam menos. Aí a maior preocupação é com o profissional da ponta, e não só com o grande desfile. Mas e as escolas que desfilam na Intendente, por exemplo? Qual é o papel dessas escolas diante do poder público? Nenhum. São espaços fundamentais que distribuem pela cidade como um todo. Enfim, a gente conversa muito isso lá com o Sidney Rezende também, onde você trabalha. Aliás, eu estou levendo uma resposta lá para ele sobre isso. Vamos lá. A diferença que a gente tem sobre saúde e educação com o município do Rio de Janeiro hoje é total. Quem me perguntou isso foi o Gabriel. Cadê o Gabriel? Está ali. Já sentou, já cansou. Olha, Gabriel, primeiro. Eu sou radicalmente contra a lógica da meritocracia. Isso deu errado no mundo inteiro. A autora que inventou e que é a principal teórica da meritocracia já veio a público dizer que a sua teoria não funcionou e que o resultado foi péssimo. A lógica da meritocracia gerou mais desigualdade dentro do sistema educacional. A gente acabou de ter o resultado do IDEB, e eu sou muito crítico ao método de avaliação do IDEB, mas, independente disso, o IDEB acabou de nos levar a mesma nota que nós tivemos em 2007 no município do Rio de Janeiro. Ou seja, a educação no Rio é um fiasco. Por esta lógica da meritocracia. Você não pode pegar uma escola que está em uma área conflagrada de conflito e dizer que, se ela não tiver determinado resultado, ela não recebe o 14º, 15º salário. As escolas que mais têm dificuldade pedagógica são as escolas que mais precisam de investimento. E, não menos, escola não é fábrica. Escola não é lugar que você mede produtividade para pagar mais. Escola não é banco. Escola é lugar para aprender a ler o mundo, como dizia o Paulo Freire. Aliás, mais Paulo Freire. Essa direita está muito desqualificada. Imaginar que a direita hoje tem o Alexandre Frota, o seu portador das suas ideias, é porque desqualificou demais a sua existência. Enfim, é mais Paulo Freire. Eu nunca imaginei na minha vida que, um dia, eu pudesse assistir o Alexandre Frota questionando o Paulo Freire. Isso supera qualquer realismo mágico da literatura latino-americana. Mas, enfim. Então, a gente precisa ressignificar as escolas a partir dos educadores. Você tem que ter um plano de cargos e salários unificado, que esse modelo não deu. Quando eu falo unificado, é de professor e funcionário. Cara, o porteiro da escola, o inspetor da escola e a merendeira da escola, eles são tão educadores quanto o professor e quanto o diretor. O porteiro, que é aquele cara que abre a porta, que reconhece o aluno, que reconhece a mãe, que chama pelo nome, que dá bom dia, ele tem uma função pedagógica essencial numa escola. Isso está terceirizado e, a cada semana, você tem um porteiro diferente. A escola perde a sua pedagogia na porta de entrada dela. É disso que a gente está falando. O secretário de Educação e essa prefeitura não entendem nada de educação. Porque não estudam, não escutam, não entendem. Por isso que a escola deles é do amanhã, não chega nunca. Esse é o problema, é tudo amanhã. Não enxergo ontem, então não descobre hoje. Está sempre esperando alguma coisa acontecer e vira uma propaganda enganosa. É disso que a gente está falando. Tem que ter autonomia pedagógica. O professor que trabalha em Realengo, ele tem uma realidade da Zona Oeste. O cara que trabalha na Rocinha, 18%. Olha o resultado desse modelo de educação desse garoto. 18%, cara. 18% dos jovens de 7 a 14 anos da Rocinha estão fora da escola. Sabia disso? Eu estou falando da Rocinha. 18% dos jovens de 7 a 14 anos estão fora da escola. A Rocinha é um lugar que tem biblioteca. A Rocinha é um lugar que tem o ginásio, o chamado ginásio experimental, que agora a gente não chama mais de experimental. Isso ampliou a desigualdade. 18% está fora da escola. Não é isso que a gente quer. Não adianta ficar discutindo, nossa escola vai ser em tempo integral. Escola de educação integral não é o tempo que o aluno fica na escola. Claro que ele tem que entrar de manhã e sair no final da tarde, que, aliás, em tempo integral não é duas e meia da tarde. Tem algum problema de fuso horário com o candidato do PMDB, porque ele fala em tempo integral e os alunos saem duas e meia da tarde. Mas não é isso. Não é tempo dentro da escola. É o que você faz dentro da escola. Escola não é depósito. A escola, se não se aproximar da cultura, se a escola for um lugar que você não aprenda a comer, qual é o alimento que chega na escola? Qual é a merenda servida? Qual é a lógica pedagógica dessa formação? Ele pensa o bairro, ele pensa a história, ele conhece através da escola a relação da sua família com o seu território? O professor tem chance de ter autonomia pedagógica para isso? O professor tem um terço do seu tempo para planejar a sua aula? A escola precisa ganhar alma. A escola precisa ganhar alma. Então, o nosso projeto é completamente divergente, diferente desse. Como a saúde. O sistema de saúde não pode ser um sistema de saúde terceirizado. Hoje foi tudo entregue para as OS. 27 mil funcionários das OS, 23 mil funcionários estatutários. OS, por lei, tem que ser complementar. O município é o gestor pleno da saúde. Saúde é um sistema. A coordenação da saúde tem que ser pública. Você não pode terceirizar a coordenação da saúde. Existe uma coisa chamada SUS, que é um dos maiores avanços em termos de programa, em termos de percepção de saúde que a gente já teve. Precisa ser efetivado. E o município tem um papel fundamental. Não adianta você ampliar a rede. A gente tem o maior número de hospitais hoje e tem o menor número de leitos. Por quê? Porque o gestor pleno não é assumido pelo município. Por que os leitos dos hospitais federais e estaduais não são administrados pelo município, que é o gestor pleno da saúde? Que tem que coordenar isso. Porque tudo é entregue para as OS. OS são organizações sociais, empresas privadas, que recebem dinheiro público para administrar hospitais públicos, com recurso público, sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, sem necessidade de lei de licitação. Porque tudo na cabeça do PMDB é mercado. É a lógica do mercado. Toda a sociedade... Eu não tenho nada contra o mercado. Mas toda a sociedade que humaniza o mercado, desumaniza pessoas. Você ouviu como são os comentaristas de economia da Rede Globo? O mercado acordou calmo, o mercado foi dormir nervoso, o mercado, depois do almoço, ficou melhor. Há um processo de humanização do mercado. Qualquer coisa, eu acho que a gente vai encontrar o mercado qualquer dia na esquina. Toda a sociedade que materializa e que humaniza o mercado desumaniza as pessoas que estão fora da lógica do mercado. Não é isso que cabe ao poder público. Não é isso que cabe ao poder público. Tem um outro sentido, uma outra natureza. Esse é o sentido de cidade, que lá no início da conversa da gente eu falei que está em disputa no Rio de Janeiro. E aí, por fim, o Felipe pergunta de segurança pública. Felipe, esse é um debate que em tudo quanto é lugar está. A Constituição brasileira, ao contrário de outros lugares, não dá ao município o poder de polícia. Em muitas cidades do mundo, as polícias são municipais. Em várias cidades do mundo, as polícias são municipais. E não são polícias militares. São polícias civis. Em várias cidades do mundo... A gente arrisca dizer que na grande maioria, inclusive, as polícias são civis e municipais. Não é o que a nossa Constituição diz. Então, não depende de vontade do prefeito. Por mais que alguns candidatos a prefeito do Rio de Janeiro gostassem de andar a cavalo, com galocha, e sendo xerife. Mas não é, não pode. Pode até sonhar com isso, mas não pode. Seu pai pode desejar que seu filho seja assim. Mas, enfim, não é a realidade. A realidade constitucional brasileira hoje é que as polícias são estaduais. O que cabe à segurança... Agora, a responsabilidade da segurança pública é também do município. É fundamental que seja do município. Como é o metrô, que vocês também me perguntaram. Ele é estadual, mas cabe ao prefeito, porque quem usa o metrô é o cidadão, é o cara que mora na cidade. Então, você tem... Eu discuti muito a linha 4 do metrô. Por que foi uma continuidade? O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que no metrô ninguém sabe contar, porque você tem a linha 1, 2 e 4, não existe a 3. É o único lugar do mundo que você perde a conta. E é o único lugar que a linha 1, 2 e 4, na verdade, é a única linha, uma única linha, uma linha reta. Não tem rede, não tem rede, porque isso não interessou as empreiteiras que administram no metrô. A linha 4 era para ter sido feita no traçado original, e o prefeito silenciou diante disso. Deveria ter se posicionado dizendo não, deveria ter chamado a audiência pública para dizer não, eu quero o traçado original que vai criar rede, vai atender o número maior de pessoas e vai ser mais barato. Cabe ao prefeito, sim, fazer o debate do metrô, como cabe ao prefeito fazer o debate de segurança pública? E aí, cara? Esse é um debate de fôlego que a gente não vai poder fazer aqui, mas eu vou me posicionar para você, Felipe. São muitos os fatores que interferem na segurança pública. Uma cidade não é mais violenta que outra por causa do seu clima. Uma cidade é mais violenta do que outra por uma questão social fundamental. Quanto mais desigual é uma cidade, mais violenta ela tende a ser. Não é a cidade que tem mais pobre. Não é o grau de pobreza que determina a violência, porque isso pode gerar um olhar preconceituoso sobre a população pobre, inclusive. Tem cidades muito mais pobres do que o Rio de Janeiro que são menos violentas. Mas o Rio de Janeiro, o problema dele não é ter lugares pobres. Esse é um outro problema. O problema do Rio de Janeiro é ser uma cidade das mais desiguais do mundo. É uma cidade que dá a impressão que acaba no túnel Rebouça. Só falta criar um checkpoint ali. É isso. É uma cidade desigual. E toda cidade desigual, e é uma cidade que, por ser mais cara, se tornou mais desigual. Pensada para poucos, decidida por poucos. E isso tem uma relação direta com a violência. Tem uma relação direta com a violência no modelo de escola que a gente tem. Só para você ter uma ideia, do primeiro ao quinto ano, nós temos um grau de distorção séria-idade nas escolas de 13%, aproximadamente. 13% de distorção e idade séria. Sabe para quanto vai do sexto ao nono ano? 33%. É ali que a gente perde a juventude. É do sexto ao nono ano que a gente perde a juventude nas nossas escolas. É ali que tem a evasão, é ali que o moleque chega com 15 anos numa sexta série e o sistema de educação no Rio de Janeiro diz você não pode mais, você tem que ir para o EJA e o EJA é à noite. Ali a gente perde esse moleque. Ali a gente perde esse moleque. Então, na hora de debater segurança pública, é debater que vidas a gente vai disputar. eu quero disputar a vida dessa molecada. Eu quero disputar a vida, eu quero disputar com a milícia, eu quero disputar com o tráfico e quero fazer isso através dos conselhos tutelares que são pessimamente estabelecidos e não têm nenhum estímulo e nenhuma organicidade nem representatividade no Rio de Janeiro. São poucos e mal estruturados. Eu quero falar dos conselhos tutelares. Eu quero falar de um modelo de educação que seja inclusivo que vá buscar esse garoto que ressignifique cada território. Eu quero enfrentar a desigualdade que está fundamentalmente calcada em uma cidade cara porque o transporte não é para todo mundo, porque a alimentação é cara, porque o lugar de moradia é caro. Tem que ter moradia popular, tem que ter gente pobre morando no centro, porque o centro tem imóvel vazio. Qual é o problema de ter população pobre morando no centro? Porque a gente tem que espantar a pobre para longe? Porque a minha casa, minha vida tem que ser na periferia de Bangu para que a gente finge que eles não existem? Ganha a casa e perde a cidade. Não. Então, na hora de debater segurança pública, a gente vai debater a iluminação da rua, a gente vai debater a ocupação das praças, a gente vai debater a possibilidade da cidade ser mais democrática, mas a gente vai debater o que cabe para a prefeitura para ir na raiz da violência, que é a desigualdade imensa que tem no Rio de Janeiro hoje. Enfim, essa é a disputa que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. É mais que uma disputa eleitoral, é uma disputa do sentido da cidade. Eu agradeço muitíssimo o convite e a atenção de vocês. Vamos para o segundo turno. Eu tenho aqui um recado, um agradecimento e um parabéns a dar. O recado é, completando aqui esse ciclo de palestras até agora, nós temos, quando vocês forem botar o voto de vocês na urna, não se esqueçam que o Executivo não governa se não tiver um Legislativo forte apoiando. Então, o voto no vereador é muito importante. Se você quer apoiar o candidato X ou Y, vocês têm que dar ele sustentação na Câmara dos Vereadores, senão ele não consegue governar. Então, não vamos deixar esse outro voto da vereança ao lado, para qualquer um. Vamos ver quem é que vai apoiar aquele candidato que vocês querem. É muito importante isso. Da mesma maneira que nas eleições majoritárias, quando se definem os senadores, os deputados federais. Certo? Certo, candidato. O parabéns eu quero dar a vocês. Eu não quero agradecer a vinda de vocês, porque isso não é um favor. Isso aí é a cidadania. Então, eu quero dar parabéns pelo espírito de vocês de estar aqui em todas essas palestras participando e exaltando a tradição da faixa e promover esses debates da cidade aqui dentro. Sempre foi uma tradição. Estamos recuperando essa tradição com muita vitalidade. Ontem, nós tivemos alguém aqui em uma palestra formidável à noite, os candidatos vindo praticamente todos aqui. E quero agradecer muito aos professores, aí sim, pela participação, trazendo suas turmas, engajando o pessoal todo, essa garotada toda, em projetos tão importantes quanto esse. e ao pessoal do ERP, das Relações Públicas, o pessoal da TV Faixa e o pessoal do Centro de Produção e Pesquisa, porque tudo isso aqui foi feito pelos alunos. Tudo pelos alunos. Então, essa insistência que fez você vir aqui é deles. Então, eles que te perturbaram até conseguir aquilo que nós precisávamos. Ok? E muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Eu que agradeço muitíssimo. Obrigado. Obrigado. Aplausos Legenda Adriana Zanotto